A Mulher Sapiens A Mulher Sapiens é o mais recente livro da escritora Cláudia Lucas Shell. Um livro sem tabus, que é o resultado de quase dois anos de colaboração com o Jornal Público e Autora, onde, dentro de 2019, ela escreveu contos curtos, crónicas e breves ensaios. Textos onde a autora explora a condição das mulheres nos seus mais diversos contextos, tanto sexual, como profissional ou familiar. Textos que, na verdade, nos permitem compreender como a própria definição de mulher está em constante evolução. Olá, Cláudia. Olá, obrigado por teres aceitado o nosso convite e estás aqui connosco. Obrigada. Obrigada a eu pelo convite. Cláudia, olha, eu acompanho, como já te disse, o teu trabalho no público. São um daqueles leitores fiéis. E quando lias o título deste livro, estou-me ler o título para pensar logo. Tenho de falar com a Cláudia porque este título é todo um programa sobre a mulher moderna, não é? A mulher dos nossos dias, que é muito diferente da mulher do passado. Foi essa a tua intenção? Foi um programa que fizeste? Sim, o título é bastante elucidativo do conteúdo do livro. O que acontece foi, portanto, eu fui escrevendo os contos para o público, primeiro sem ter um programa, não é? Sempre percebi muito bem se havia sequer um filão temático. Fui escrevendo, consequentemente, aquilo que me ia apetecendo. E depois, sei lá, ao fim dos três, quatro meses de estar a escrever semanalmente, eu percebi que havia ali uma recorrência ao mesmo tema. Portanto, eram histórias de várias mulheres, mulheres sobretudo com histórias na sociedade contemporânea. E depois houve uma das semanas que eu escrevi um conto que se chama precisamente A Mulher Sapiens e que abre esse livro que está editado pela Companhia das Vidas. Eu lembro-me desse conto. E até achei a frase que abre esse conto, ótima para abrir o livro, não é? Que até posso dizer que acho que ilucida bastante o programa do livro, que é A Mulher Sapiens, A Mulher Sábia, sabe exatamente o mesmo que o homem sábio. Bastante pouco. Portanto, para dizer que também não há aqui nenhuma superioridade entre géneros, não é? Portanto, a mulher e o homem sabem bastante pouco, somos ambos ignorantes. E lá sabe, mas esta ideia do conceito surgiu depois, Deus já ter escrito uma data de contos e perceber que realmente havia ali um tema comum, que eram as várias mulheres na sociedade contemporânea. e de achar que este título deste conto seria mesmo adequado para dar título ao livro. E é, e é, porque até há um livro famoso que se chama o Qualquer Coisa Sápia, mas não há de um israelita, e agora não me lembro o nome, tem um nome complicado. Eu acho que é o Woman Kind, ou assim, qualquer coisa... Não, Qualquer Coisa Sápia, o Homem... Já não me lembro, papai, já não me lembro nem. Sim. E tu sabes que eu cheguei a partir dos 40, comecei a ficar com uma memória desgraçada. Olha, e uma coisa que eu gosto muito na tua escrita, eu como vivo em França, eu comparo um bocadinho com o que passa em Portugal, é vantagem de ter um pé em cada país. E noto que aqui em França, os escritores sentem mais liberdade, na verdade, são menos dados à autocensura. E em Portugal, às vezes, tu notas que os escritores têm dificuldade em se expandirem, não é? Sim. E tu escreves sem tabus sobre sexo, em Portugal. Em Portugal, como país ainda católico, não é? Muito católico. Tu escreves sem tabus, mas também és vítima, e eu já te ouvi dizer, que és vítima de algumas reações adversas. Sim, acho que isso é mais... Sim, isso é mais no início, no início que eu escrevi assim uns contos mais... Lá está, como está a dizer, sem tabus, portanto, mais próximos até daquilo que eu penso e que defendo enquanto liberdade das mulheres, não é? De fazerem... E no caso da liberdade sexual, de fazerem exatamente aquilo que lhes apetece, sem ver qualquer espécie de censura. E pronto, e lá está num suporte com bastante visibilidade, como é o caso do público, e houve ali algumas reações menos positivas sobre isso, inclusivamente de mulheres, não é? Que é sempre de espantar que sejam as próprias mulheres... Não há nada pior que uma mulher machista, não é? Exatamente, mas há muitas, como nós sabemos, não é? Portanto, houve essa reação. Depois, eu sinceramente não sei muito bem, porque eu também, e já disse isto noutras entrevistas, eu deixei de seguir essas caixas de comentários também por uma questão de defesa e de não criar nenhum constrangimento na parte criativa. deixo de ler, porque sei que isso me pode influenciar, seja positivo ou negativamente, não é? Portanto, a coisa do elogio... Mas tu sabes que esse registro que tu tinhas era uma questão mais no início? Tu deixaste de ter esse registro por algum motivo? Tenho, tenho também. Não, tenho também, continuo a ter, mas se calhar no início escrevi mais... Não sei se é... Por acaso estou a dizer isto, mas não sei se está correto, se queres. Mas tenho, pelo menos, de memória, em termos cronológicos da publicação, tenho a ideia que escrevi mais coisas sobre isso e depois também abri mais o espectro, por uma questão de variedade e por estar a escrever semanalmente, portanto não ia estar sempre a escrever sobre coisas mais ligadas à sexualidade, não é? Portanto, aquilo tem várias partes da vida da mulher e, portanto... Mas eu tenho ideia que, em termos cronológicos, isso correspondeu mais ao início da escrita. Até que depois também eu comecei a escrever sobre sexualidade numa lógica mais de educação quase sexual, no formato que é as cartas para a minha filha, as partes perturbadoras, num outro suporte que pertence ao Jornal Expresso e lá está, se calhar, eu depois concentrei mais estes temas da mulher e da sexualidade nestas cartas do que propriamente nos contos do público. E tu falaste da tua filha, há pouco te disse, eu também tenho uma filha de 9 anos e, estou apaixonadíssimo por ela, como todo pai, mas aos poucos eu vejo que a miúda, por ser se calhar, demasiado madura para a idade, ela vai influenciando a minha própria maneira de ver o mundo. Completamente. E até o que faço e o que penso. Eu vou por mim agora a querer, a pensar muito, por exemplo, em literatura infantil, coisa que nunca na vida... Exatamente, exatamente. E contigo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu estava a falar e estava a me lembrar do episódio muito engraçado que me aconteceu com a minha filha, com a Francisca. Eu estava na altura a tirar a mestrada em filosofia e tinha uma cadeira de antropologia filosófica e o professor, na altura, fez uma questão à turma toda, éramos 30 e tal adultos, maioritariamente acima dos 30 anos, e ele faz uma pergunta que é, uma pá serve para cavar, tipo um copo serve para beber e uma pessoa serve para quê? E numa sala com dezenas de adultos, já com uma certa maturidade, ninguém foi capaz de arriscar uma resposta. E eu depois, no dia seguinte, ia a conduzir o carro para levar a minha filha à escola e, por graça, sem esperar que ela desse nenhuma resposta sequer, estava-lhe a contar e coloquei-lhe a pergunta também. E ela automaticamente respondeu uma coisa, que eu depois até aproveitei para escrever porque achei, uau, eu nunca lá chegaria, lá está aqui uma ingenuidade... Roubar ideias à tua filha, já viste? Sim, perfeitamente. Ela sabe que é o que eu assalto muitas vezes. E ela responde, homem, então uma pessoa serve para cuidar do mundo. E eu achei aquilo de uma simplicidade e de uma clarividência que... Lá está, não é que a minha filha seja nenhum gênio, mas eu acho que aqui a questão é que é esta clarividência que muitas vezes as crianças têm, que nós não temos ou que perdemos, que perdemos com a questão da educação e que nem sequer nos ocorre uma coisa assim tão simples como, ok, então uma paz serve para cavar, uma pessoa serve para cuidar do mundo. Há aqui uma utilidade, não é? Que nós nem sequer tal coisa me passaria pela cabeça. Até vai dar quase um mito de bom selvagem isso, não é? Não conheço, não conheço. O Rousseau, o mito de bom selvagem do Rousseau. Ah, exatamente, exatamente. É a ideia em que não estão contaminados pela civilização e pela educação, no fundo. Exatamente, sim. Há ali uma limpidez de raciocínio. Uma limpidez, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu sinto muito isso também. Mas, olha, nós estamos a falar das nossas filhas, não é? E é inevitável falar do mundo que nós, quando elas vão crescer, e o mundo que nós queremos para elas. Nós, eu também, como feminista assumidíssimo, passamos a vida a combater a discriminação de género, não é? E tu, quando olhas para a nossa sociedade, vamos falar mais da sociedade portuguesa, quem vive em França, às vezes sente-se longe de Portugal e gosta de falar de Portugal, tu já vêes avanços, já vêes alguns setores da nossa sociedade portuguesa onde existe uma efetiva e absoluta igualdade de géneros entre o homem e a mulher? Igualdade eu acho que ainda não existe, de todos. Não sinto que existe em nenhuma área ainda. Acho que se está a trabalhar nesse sentido, e nomeadamente no meio artístico, é aquele que eu conheço melhor, o que se sente é que há muito mais mulheres ativamente a contribuir, não é? E a tentar estar em pé de igualdade, mas eu acho que ainda não estamos em pé de igualdade, acho que ainda falta esse olhar, não é? Esse olhar social que, de facto, se sinta que não há diferença nenhuma na questão dos direitos, não é? Porque há aqui depois também uma grande confusão na questão do feminismo, e eu vejo isso em algumas, e sobretudo nas gerações com mais idade, de achar que nós queremos ser iguais, não é? Nós não queremos ser iguais, os homens e as mulheres não querem ser iguais, não é? Esse é o seu objetivo. Nós queremos um verdadeiro feminista que é ter os mesmos direitos, não é? Exatamente, pronto. Mas há muito essa mistura, não é? De achar, não, não tem nada, é que não tem nada a ver com isso. A mulher não deseja ser masculinizada, não é? Exatamente. A mulher deseja ser uma mulher com os mesmos direitos, ponto final. Exatamente, pronto. E eu acho que, de facto, há muitas mulheres mesmo em cargos de poder cada vez mais, até porque também, por uma questão de estatística, são cada vez mais mulheres a sair das faculdades, tanto de ter formação superior, mas ainda está longe de estarmos aqui em igualdade. Até mesmo, não só lá está por esta questão logística dos próprios cargos profissionais, pela questão do olhar. Ainda há uma coisa que é uma mulher no cargo de poder, ainda levanta um olhar de… estás a ver aquele subtexto de será que ela é capaz de fazer isto tão bem? Ainda se sente esse pezinho atrás. Portanto, eu acho que ainda vai demorar. Espero que lá está, para a geração das nossas filhas, que isso já não seja como está agora. Mas também sinto que as últimas décadas, e aqui em Portugal, são de um grande progresso. Sim, sim, sim. Não é? Podia ser mais rápido. Sim, mas pensando nas nossas avós, por exemplo, há aqui um salto gigante entre duas, três gerações, portanto… Sim, o que se nota em Portugal, por exemplo, parece que aqui as coisas foram mais fluídas e mais lentas. Em Portugal parece que se queimou uma geração, percebes, com a revolução. Parece que foi uma geração que foi queimada, que desapareceu, desse ponto de vista. Olha, mas vamos então insistir um bocadinho neste tema que é importante. Nós finalmente vimos, se calhar, no último mês, que em Portugal começa a chegar o movimento UNITU, que em França tem o nome giro, que é o balanço de um porro, que é o queixa, que é o denuncio ao teu porro. Os franceses são muito… Adoro, adoro, adoro. E tu achas que este movimento do denuncio ao teu porro chegou a Portugal com atraso, não é? Que faz tudo. E tu achas que, a partir deste momento, algumas atitudes, alguns atavismos, e eu falo como homem, que eram vistos como normais, são finalmente a ser vistos como intoleráveis. Eu espero bem que sim. Aqui a questão é esperar que sim. Não tenho a convicção de que isso seja assim tão veloz, que essa mudança seja assim tão veloz. Acho que, para já, o que este movimento está a criar, e eu própria escrevi sobre isso, porque achei que era importante também falar sobre isso. Escreveste. Sim, escrevi para a revista Máxima uma crónica sobre isso. O que eu acho que, para já, o que está a criar é, pelo menos, neste tal porco que vocês dizem aí, que eu acho… vou adotar, vou adotar essa expressão, porque acho que é maravilhosa. esse porco vai pensar duas vezes antes de querer comer a bolota, ok? Acabei de chamar a bolota, acabei de chamar a bolota às mulheres. Pronto, mas é assim que o porco vê a mulher, não é? Sim, sim, como é uma bolota. Acho que é uma boa analogia, acho que é uma boa analogia entre o porco e a bolota. E, portanto, e lá está, e a bolota, se calhar, há uns anos, há umas décadas, deixava-se comer mesmo sem querer, não é? Desculpa. Porque tinha que ser. Mas é verdade, nós estamos a brincar, mas isto é ouçam de sério. Mas eu espero realmente que há já… pelo menos penso duas vezes sobre isso. Porque eu acho que, para já, ainda não há, e mesmo em termos legais, e isto foi falado também agora, e aqui, socialmente, não é, em termos legais, ainda não há nada que defenda, de facto, do ponto de vista legal, a mulher para poder agir. Não há… a legislação não está preparada ainda, é uma lei que… é um crime que prescreve muito rapidamente, e, portanto, uma mulher, se quiser apresentar queixa, tem que fazê-lo rapidamente e nem sempre isso é possível, não é? Porque, normalmente, isto envolve cargos de poder e envolve trabalhos que são importantes e as pessoas têm medo de falar, porque perdem, não é? Quando as pessoas dizem assim, ah, mas porquê que a pessoa não falou logo? Não falou logo porque normalmente não pode, e normalmente não pode porque há medo, e há medo de perder algo que é importante, não é? Portanto… É esse clique que falta ainda compreender, que a mulher não denuncia, não é porque não lhe dê prazer denunciar, é porque há uma série de mecanismos que a impedem de o fazer, não é? Exatamente. E isto, eu acho que este movimento que está a acontecer agora aqui em Portugal, está a servir para se perder um bocado este medo do lado das mulheres, e começar a criar medo do outro lado. Claro. Não é? Porque alguns nomes já saíram, portanto, saindo nomes, começa… Quem está envolvido nestas situações, começa a pensar, se calhar o meu nome agora vem em seguida também. E, portanto, gera-se aqui um clima de tensão, que quer queiramos, quer não, para quem está a pensar fazer o mesmo, não é? Acho que é importante… Porque o medo teve sempre do lado da vítima e agora aqui o medo está-se a transferir para o lado do potencial agressor. E é ótimo. E é ótimo, sim. Cláudia, chegamos ao fim dos nossos 15 minutos. Obrigado. Foi rapidíssimo. Foi rapidíssimo. Vou ficar com essa imagem da bolota para o resto da vida. E aí, quem nos ouve e quem nos vê, não se esqueça, a Mulher Sapiens, um título interessantíssimo, editado pela editora Companhia das Ilhas, encontra-se à venda aqui também, nas Livrarias Lesófinas de França. E, pode ser, não se esqueça, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Caldus de Kubenken em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio. Obrigada, Nuno. Um beijinho. E aí, quem nos vê, não se esqueça, pode ser, 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 não se esqueça, 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 não se esque